É o touro até 2025 Alô rapaziada, aqui o Frank Fogo falando Vamos ao nosso giro de notícias de hoje do Botafogo Botafogo anuncia a renovação de Ericsson até 2025 Vão rolar muitas voadoras, diz Ericsson Com um vídeo nas redes sociais, na noite desta segunda-feira, 18 de 7 O Botafogo confirmou a renovação de Ericsson até 2025 O centroavante teve um novo vínculo oficializado no BID à tarde É o touro até 2025 O artilheiro Alvinegro, na temporada, com 14 gols O atacante Ericsson renovou seu vínculo com o Glorioso Vão rolar muito mais voadoras no estádio Newton Santos Matheus Pereira se acerta com o Botafogo e tenta forçar a saída do Aurilau Que exige 20 milhões de euros O Botafogo e o meia Matheus Pereira se acertaram e tem contrato alinhado Contudo, o Aurilau se mantém irredutível sobre a sua liberação O que faz o jogador tentar forçar a saída do clube Saudita a informação é do lance Matheus Pereira não quer ficar no Aurilau Mas foi convocado para a pré-temporada Ele terá que convencer o clube para poder se transferir para o Botafogo Matheus Pereira é dado como a cereja do bolo no time do Botafogo Se realmente esse jogador vier, agregará muito, muitíssimo a esse time do Botafogo Botafogo corre por fora por atacante Pedro Rocha São Paulo faz proposta que agrada Atacante emprestado pelo Spartak Moscou, na Rússia, ao Atlético Paranaense Pedro Rocha interessa ao Botafogo Segundo a jornalista Mônica Villela, o clube corre por fora Mas o São Paulo fez proposta que agradou E está mais próximo de contratar o jogador de 27 anos Pedro Rocha se destacou no Grêmio e foi vendido ao Spartak Nos últimos anos acumulou empréstimo para o Cruzeiro, Flamengo e Atlético Paranaense Botafogo de olho em Pedro Rocha, mas o São Paulo está na frente Mas quem sabe o Botafogo não dá mais uma vez uma pernada no São Paulo Já que o Botafogo atravessou uma contratação do zagueiro Adrielson E o Botafogo confirmou a contratação desse zagueiro Que estava tudo certo para ir para o São Paulo O Botafogo foi lá e atravessou E o jogador veio para o fogão Adrielson Até 2025 O Botafogo será o destino de Adrielson Segundo o lance O clube atravessou o São Paulo Que tinha a contratação do zagueiro Do ex-esporte Em caminhada De acordo com o site UOL O contrato será até o fim de 2025 O jogador de 24 anos Já está no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos E assinatura do contrato A informação inicial foi dada pelo canal do jornal O Povo No Youtube Então mais um zagueiro aí vindo para o Botafogo Adrielson, não conheço Mas o Botafogo está precisando de jogadores para agregar ali Para reforçar esse time Rapaziada, tem uma outra notícia também É que o Vitor Cuesta foi submetido nessa segunda-feira No domingo, ontem A uma cirurgia A cirurgia no rosto Para reparar os danos causados ali Naquele jogo ali contra o Foi contra Cuiabá Foi contra o Cuiabá Onde ele se chocou ali com o Hugo E acabou sofrendo lesão Fratura Na face E Vitor Cuesta foi submetido à cirurgia Vai ficar afastado dos gramados Pelo menos Quatro semanas Ou seja, um mês aí fora Dos gramados Nosso Vitor Cuesta vai fazer muita falta Porque entre todos os zagueiros ali Vitor Cuesta é o mais técnico É o que tem jogado mais É o que falha menos É o Vitor Cuesta Vai fazer muita falta Então essas são as atualizações do dia do Botafogo Vamos ver aí Quais vão ser as próximas Contratações nessa janela aí De que se abriu Nessa segunda-feira E vai até 15 de agosto Valeu rapaziada Deixa o like aí Se inscreva no canal Fogão está on No mercado Está aí Matheus Pereira O Reda já acertou Carlos Eduardo já acertou Luiz Henrique Ainda não fechou Mas provavelmente Já está tudo certo Porque até o técnico Na coletiva Falou sobre o Luiz Henrique O técnico Luiz Castro E zagueiro Adrielson Agora está faltando Um centroavante Que ainda não veio E ainda não fechou O centroavante E o volante Um volante pegador ali Que também ainda não veio Mas como a janela só abriu Já abriu ontem E vai até o dia 15 Tem muita água Para passar debaixo Dessa ponte Tem muita notícia boa Para vir É o que a gente espera Para esse time Dar uma encorpada Para esse time Dar uma reforçada Já que Esse grupo Que está aí Precisa realmente Ser reforçado Valeu rapaziada Se inscreve no canal E deixa o like Grande abraço Até a próxima E aí E aí E aí Vamos lá.